E olha, e vocês lembram do Mirante São Gonçalo, localizado aqui no bairro do Farol, próximo aqui até da TV Pajussara? Pois é, se já era um ponto turístico da capital alagoana, agora vai ganhar ainda mais destaque. O local foi totalmente revitalizado e inaugurado pela Prefeitura de Maceió, hoje pela manhã. O repórter Bruno Protasso foi até lá e mostra pra gente toda essa alegria e essa maravilha, vamos ver. A paisagem do Mirante São Gonçalo sempre foi muito bonita. É uma vista tradicional de Maceió, onde a cor do mar ganha destaque. Mas agora não é só pela vista que turistas e alagoanos vão vir até o Mirante São Gonçalo. Ele foi revitalizado e está muito bonito e repleto também de novidades. O Mirante São Gonçalo é uma praça muito tradicional, que é visitada por centenas, talvez milhares de turistas ao longo de todo o ano. A gente chegou aqui e já tinha ali dois ônibus de turismo que acabaram de visitar aqui o Mirante. O Mirante agora realmente com estrutura diferenciada, está muito bonito. É um atrativo, mais um atrativo que Maceió ganha. Nós temos lá embaixo a visão do nosso mar, que é uma vista linda aqui do porto de Jaraguá. E agora o próprio Mirante passa a ser um atrativo, porque realmente está muito estruturado, muito bonito. Tenho certeza que o turista e também o alagoano, o maceióense, vai poder vir aqui e desfrutar dessa vista maravilhosa. O Mirante São Gonçalo, além de ser uma incrível vista de Maceió, remete às origens da cidade de Maceió. A primeira capela de São Gonçalo fica aqui na frente. É um espaço extremamente utilizado pelos turistas, é um dos principais atrativos turísticos de Maceió, que estava um pouco degradado e precisava de uma requalificação. Então foi mantido todo o traçado histórico da praça e do Mirante, apenas alavancando ainda mais a competitividade do lugar, trazendo os elementos artísticos, como intervenções de piso, bancos, jardinagem, paisagismo, um quiosque com banheiros, outro serviço extremamente reivindicado por moradores e turistas. E agora um pergolado, que vai se tornar no futuro um corredor verde, trazendo ainda mais cores para essa composição maravilhosa que é o Mirante São Gonçalo. Então a gente traz um pouco mais de competitividade a esse atrativo. E num momento de pandemia, aproveitamos para requalificar os espaços de Maceió, trazendo ainda mais competitividade ao destino. O Totem Eu Amo Maceió, já popular na orla da cidade, agora também está aqui. E vai ser outro atrativo, principalmente para as fotos.